Vida porque te amasse, a minha vida é viver com ela Vida não sei se vivo, não há mais vida distante dela Vida se tu disseres, quanto mais tempo terei de vida Eu saberia quanto de sofrimento resta-me ainda Vida, pensei que eu me livrasse dessa saudade que me alucina Vida, mas todo fiquei sabendo, vida é saudade e não se comenta Vida, estou numa tempestade, nesse tormento dentro de mim Se não me dará saudade, a minha vida pode ter fim Se não me dará saudade, a minha vida pode ter fim A minha vida pode ter fim Valeu!